olá galera com mais um vídeo para vocês é isso aí no vídeo estou aqui com coça max 1.8 e temos uma super dica aqui sobre a tampa de válvula estava saindo aqui um cheiro de óleo queimado assim um negócio estranho e olha só era que eu tenho filmado antes na verdade né essa situação que a tampa tava aqui já lavei com óleo diesel ele não ficou bem 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 tipo aqui eu não consegui lavar direito só tá quente deixa eu ver se consigo é um pouco sujo ainda mas se você comprar um litro de óleo diesel para lavar olha só essa aqui também não deu para lavar direito até tentei coloquei óleo diesel coloquei produto de para tirar a graxa mesmo assim não limpou totalmente e esse óleo quando tem esse suspiro aqui ó aí fica suspirando e suspirante vai para aqui ó que no caso é o corpo aqui do do filtro de ar e essa mangueira aqui que você está vendo aí pega aqui ó tá vendo e olha só tá vendo aqui rapaz a situação tava brava mesmo aqui tava dando para rapaz de colher ó aqui ó eu vacilei não filmei não filmei não filmei não filmei antes mas dá para ter noção essa tampa que ela suspende ó e caso vocês for forem lavar aí ela encaixada aqui ó só para achar de fenda aí aqui suspender já foi e você vai ver a surpresa que fica aqui debaixo esse carro tá na memória há dois anos imagine do tempo que foi ele foi fabricado para cá esse tempo todo rodando e essa tampa suja desse jeito é isso aí galera se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like comenta e compartilha eu vou usar essa cola aqui ó e que é usado no trator e sacola é potente eu vou usar essa é que eu tenho no momento vai ser essa mesmo valeu até o próximo vídeo não é fazendo propaganda da cola não mas é que eu tenho no momento é essa aí para colocar aqui essa junta não tá muito boa a situação da junta eu vou colocar até comprar outra né outra junta ela até quebrou que ela não é assim quebrada ela é fechadinha valeu deixe seu like comenta e compartilha até o próximo vídeo fui tchau